Não dá pra eles, que eles tentarem. Vai sempre voar pra mim. 1, 2, vai! Bota lá, repatia! Tá soltando o pulo, tá? Ê, tá chocando! Tomou dormindo! Tá com medo? Da linha! VACILOI, MENOR! É o bicho! Ê, que tá nisso? Não dá, né, bicho tá daí. Toma, toma, toma! É de carne! Que macarrão! Toma, galão! Tchit, tchit, tchit... Não dá pra eles! Pode! PORRRAIM! 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 Alí, Alí, Alí! PORRRAIM! PORRRAIM! Maré, tá morrendo no pagode, Maré? Certo, 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 certo... Um, dois, vai! Foda a busca! Aê, tá com medo? Vem pro particular! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Belinha, Maré! Toma, bebezão! Tá puxando que nem uma boneca! Não dá pra eles, que eles tentarem, vai sempre voar pra mim! Vixe, que largada! Ê, tá chocando! Um, dois, vai! Tá com medo? Dá a linha! Agora eu vou na mão, hein! Tá outro, rapatinho! É que anda, meu cheguei! Puxando, paramento de mão! Eu isolo meu pião! Eu sei lá, tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! Um, dois, vai! Vai! A mão vai tomar sacode! Vai, cagão! Guarda, vou! Que passada foi a linha, burra! Foda o brudinho! E aí, cara, qual a hora, hein, ó? Aqui, bem, já tinha aí, ok? Tá com medo? Tá correndo o pagode, Maré? Aqui, cara, qual a hora, hein, ó? Aqui, bem, bem, já tinha aí, ok? Um, dois, vai! Manda a busca! F***! 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 E aí, meu Deus, vem pra currar! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Um, dois, vai! Caí, mano, hein! Não dá pra eles, se eles tentarem, vai sempre voar pra mim. E aí, tá chocando! Vai ali, vai ali, vai ali que eu vou ir buscar a tua lata, hein! Tá com medo? Dá linha! Tá com medo? Tá com medo? Dá linha! Eu exato o meu pinhão! Pô! Nem sentiu o cheiro! Meu serão tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! Um, dois, vai! A mão vai tomar sacode! Vai, cagão! Tá puro, mendigo! Olha, marimba! Um, dois, vai! Ai, toma, coxa de pepira! Tá com medo? Tá correndo o pagode, maré? Manda a busca! Aê, tá com medo? Vem pro particular! Sai daí, braço de violão! Tu não puxa nada! Tchau, 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 tchau! Não dá pra eles, que eles tentarem Vai sempre voar pra mim Ê, tá chocando! Tá com medo? Dá linha! Um, dois, vai! Tá maluco, cara? Muito pro chão, separamento de mão Eu isolo meu pinhão Meu serau, tá muito bom! Cola de trigo e macarrão! A mão vai tomar sacode! A mão vai tomar sacode! Vai, cagão! Vai, marimba! Vai, marimba! Tá com medo? Tá correndo o pagode, maré? Foda-te? Tá correndo o pagode, marimba! Foda-te? Foda-te? Tchau.